A ETEC Silva de Matos Carvalho abre um concurso público para professores, atenção professores, você que está apto a ser professor de ensino médio e técnico, a ETEC vai contratar e você pode se apresentar lá, vamos saber em quais condições, como né, você Beto. É, muito bem, estamos aqui, falamos ao vivo aqui da ETEC em Matão, ETEC Silva de Matos Carvalho, a Cláudia é diretora aqui da ETEC, é sobre isso que a gente vai falar com ela, porque vem aí o processo seletivo e também concurso público para contratação de professores, né, Cláudia, bom dia. Bom dia, bom dia a todos, então estamos aí com uma grande oportunidade de emprego para professores, né, na área da educação, para ensino médio e técnico, então nós temos aqui vários processos abertos, processo seletivo e concurso público, a grande novidade é o concurso público, desde 2018 que não é autorizado a gente abrir concurso público e agora foi autorizado pelo governador, então é uma oportunidade que o pessoal não deve perder, quem tem interesse em iniciar a carreira acadêmica, né, de professor. E para o concurso público, Cláudia, vamos começar por ele, quantas vagas estão disponíveis aqui para Matão ou o concurso, ele vai valer para mais ETEC? O concurso é para ETEC de Matão, para início de trabalho já em 2023, em fevereiro, e nós temos nove vagas de concurso, ainda a gente solicitou outras vagas extras, né, mas o que foi autorizado até o momento foram nove. E essas vagas, elas são para que especialidade, para que matéria? O governador, ele liberou mais de novecentas vagas para todas as ETECs do estado de São Paulo, então o que acontece, a gente está, eles estão liberando por lotes, então a gente vai ter várias datas de inscrição, É isso que o pessoal tem que ficar atento, viu, Beto? Porque não é uma data única para essas nove vagas que eu te falei, então vou até ler aqui para vocês, então até o dia 1º de outubro, o que que está aberto? Para concurso público, a gente tem vaga para o curso de eletrotécnica, que é controle e automação industrial, então é para lecionar no período da noite no curso modular de eletrotécnica. Temos vagas para o curso da enfermagem e também temos vagas em informática para a internet, então essas três vagas, elas estão com inscrições abertas até o dia 1º de outubro, então é isso que eu acho que pode gerar alguma confusão, porque a gente tem várias datas de inscrição. Bem, há outras vagas também, né, para o concurso público, essas outras inscrições serão depois do dia 1º. Exatamente, então até o dia 1º de outubro, essas três que eu falei, e aí a partir do dia 29 de setembro a 13 de outubro, aí a gente tem vagas também para a enfermagem, Então a gente está abrindo várias vagas para a enfermagem, mecânica, que é o curso modular à noite, o NovoTec, que é ensino médio integrado à informática e à mecatrônica, e informática também. Então a gente tem aí vários componentes, então o que a gente sugere? Que quem tiver interessado, que entra no site, que eu vou falar, tá, é o site cps.asp.gov.br barra concurso público. E lá tem todos os editais, tudo como funciona. Qual a diferença do concurso público? É a pessoa, o professor ele se indetermina, ele começa a fazer uma carreira profissional na área de professor. E o processo seletivo é diferente, porque o professor é contratado por um ano, é o professor determinado que a gente fala. E aí depois ele pode ser prorrogado para mais um ano, então ele fica no máximo dois, aí ele tem que se ausentar por seis meses. Então o concurso público tem um plano de carreira, né, então ele é bem mais interessante. Bem, mais algumas, são duas inscrições em tempos diferentes, né, são só duas inscrições até o primeiro de outubro e a partir do primeiro de outubro. É, até o dia primeiro de outubro são três vagas, então para a área da eletrotécnica, informática e informagem. Então acho que a gente podia fixar nisso. Aí depois, até o dia 13, aí a gente tem mais cinco vagas, entendeu? E aí vão surgir outras ainda, então é uma oportunidade que o pessoal não pode perder. O último concurso que teve foi em 2018, e agora o governador liberou para esse ano novamente. Bem, então você aí que está apto, né, o concurso público, é claro, daquela efetividade, né, o concurso público vai ser muito procurado, tenham certeza disso. Mas haverá também, como você disse, processo seletivo. E de que forma a pessoa tem que proceder para participar do processo seletivo? Processo seletivo, então o professor ele é determinado por um ano, depois sendo prorrogado para mais um ano. E aí nós temos também várias oportunidades aí em várias áreas que nós temos aqui na ETEC. Então nós temos para enfermagem, para tecnologia e manufatura, que é o curso de mecatrônica, temos vagas de biologia, desenvolvimento de dispositivo, que é a área de informática, desenvolvimento de modelo de negócio, que é a área de administração, mecânica, elétrica, então nós temos diversas vagas. Então vocês podem, se tiver alguma dúvida, nós não estamos, nós não podemos divulgar nada nas redes sociais da ETEC por conta do período eleitoral. Mas vocês podem ligar aqui na ETEC e a gente vai passar as informações. Ou ligar ou dar uma passadinha aqui e aí a gente passa todas as informações. Tá, então para informações, atenção, vamos repetir o site então em que você pode encontrar as informações para o concurso público aqui de Matão. Passa o site para a gente novamente, Cláudia. O de concurso é cps, que significa Centro Paula Souza, tá, .sp.gov.br barra concurso tracinho público. Então você pode acessar lá ou você pode ligar no telefone 3382 1226 ou 3382 6878 ou ainda vir aqui, ó, visitar a ETEC, já conhece a estrutura nossa que é excelente, já bate um papo com a gente, toma um cafezinho. E vocês então têm essas possibilidades aí de emprego a partir do ano que vem. Com certeza, né, se você está qualificado para isso, vai chegar aqui e falar, essa é a minha próxima escola. Né, e ponto a vir, vamos estudar aí, o concurso não deve ser muito fácil, né, o concurso público de uma escola como a ETEC não deve ser muito fácil. Então a pessoa tem que ser uma pessoa aplicada, né, e ter a meta de alcançar, de ser professor da ETEC, o que não é fácil, né, concurso desde 2018 que não acontece. Isso, o concurso público, ele tem várias, três etapas. Então, primeiro ele vai se inscrever, depois vai fazer uma prova teórica. Nessa prova teórica, são 25 questões. Questões, ah, eu vou fazer o concurso para a enfermagem. Então, 10 questões específicas da área da enfermagem. E as outras 15 são questões que envolvem legislação de educação, interpretação de texto e informática básica. Então, fazer, aí essa prova, ela é eliminatória. Então, você tem que acertar uma porcentagem para você ir para a prova pedagógica e depois a prova de título, onde são analisados os certificados de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, né. E aí é feita a classificação por essa pontuação. Você pode comparecer aqui à ETEC, que fica bem no centro de Matão, todo mundo sabe onde fica. E uma pergunta que me fizeram até antes da matéria, né. Pessoa só aqui de Matão pode participar ou ele é aberto para quem quiser participar? Para quem quiser, é aberto para todos, né. Aí depois muda aqui para a Terra da Saudade, né. Se alguém passar aqui, seja de longe, né, vem aqui. Mas está aberto para todos. Qualquer dúvida, então, pode passar aqui na ETEC ou ligar para... 3382-1226 ou 3382-6878. Tá certo. Falamos, então, de concurso público e processo seletivo para a ETEC de Matão.